E aí, fala aí galera, beleza? Aqui é o Marcos, traz o meu vídeo pra vocês, dessa vez galera, eu vim divulgar aqui o canal do Iago, né, que ele que fez uma intro pra mim botar no final do vídeo, era pra me trazer esse vídeo, vixi, faz tempo. Faz tempo. Eu vou tentar recomeçar a série, tipo, regravar os dois episódios que eu fiz, e pra não deixar perder a série aí pra vocês, beleza? Então, mas aqui é só pra informar a intro nova que vocês vão ver aí sempre no final do vídeo, que foi o Iago que fez pra nós. Eu acho que vocês já conhecem esse Iago, ele é o antigo Israel Graphics. Eita, que uma vez eu divulguei ele aqui pra ele não parar com o canal e ele não parou, ele, aliás, o Israel Graphics acabou, né? Aí ele abriu esse com o Iago DZN. E esse cara manja demais, mano. Eu não vou mostrar uma intro, umas intros que ele faz pra vocês, porque eu quero que vocês acessem aí o link e se inscrevam no canal dele, que o cara já tá rumo a 100 subs, beleza? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você pode clicar no gostei, que é de graça. E se inscrever também no canal, se você não for inscrito, que também é grátis. Beleza? E desculpa pela sua voz vinha de puta, zola. Tô meio gripadão aqui, cara. E desculpa pela sua voz vinha de puta, zola.